Em 1582, com o chamado domínio filipino, a Ilha da Madeira passou a ter um responsável pelo governo civil e militar das duas capitanias, Funchal e Machico. O desembargador João Leitão foi o primeiro a exercer as funções, nomeado pelo rei Filipe II. No entanto, a primeira personalidade a ter o título efetivo de governador e capitão-general foi Tristão Vaz da Veiga, descendente de madeirenses, nomeado em 1585. No Porto Santo, esta forma de governo não foi implementada. A ilha permaneceu à responsabilidade dos donatários. A restauração da independência em 1640 mantém a estrutura de poder, com os governadores a acumularem a função militar de capitães-generais. A diferença é que os donatários do Funchal e Machico recuperaram as honras e rendimentos da função. A união entre os poderes civil e militar durou até o liberalismo no século XIX. Em 1834, foi nomeado o primeiro governador para a Madeira com funções exclusivamente civis.